Música É meu irmão estava baixando jogos aleatório pra jogar E ele me mostrou Sim um irmão mais velho E uma irmã mais nova Tenho 14 Meu canal era pra ser de Minecraft Então eu comecei ele com Rodeus Tumped porque é offline Não sei acho que não Sim vou gravar com os inscritos O Daimus e o Sabonete Provavelmente sim mas não agora dos que eu tenho e os Kip dos que eu quero é Alice Sim eu Tento sim quando chegar a 100 inscritos Só o meu primo Esse foi o vídeo falou valeu tchau tchau